Que solinho é esse, hein? Isso é o rei do faredão É pra tocar no caminhão Clarisona vai, 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 China, South Vai, China, South Bora, Carreta, R, R São cléridos e potência Chegou fim de semana, eu tô doido pra beber Vamos fazer as inteiras na sexta Chamei meus amigos, descontei o prejuízo Vamos começar a bagaceira Aluguei um paredão, já disse que na minha mesa Vai lotar cheia de cerveja E pra ficar daquele jeito, o solinho do dinheiro Começou de mantê-lo, vai, vai, vai E faz o pixabestado E faz o pixabestado E faz o pixabestado E pra cantar comigo, chamo ele Vai de DJM, vai de DJM Alô meu parceiro rei do faredão Isso é DJM Daqui a pressa Chegou fim de semana, eu tô doido pra beber Vamos fazer as inteiras na sexta Chamei meus amigos, descontei o prejuízo Vamos começar a bagaceira Aluguei um paredão, já disse que na minha mesa Tudo vai lotar cheio de cerveja Já pra ficar daquele jeito, o solinho do dinheiro Começou de mantê-lo Vai pronto Faz o pixabestado Faz o pixabestado DJ Elzo Así é potência Vai, 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 vai Faz o rei do faredão Isso é o rei do faredão Olha que boa do paredão Agora a junta e junta é reflete Vai, Max, é Santo S3, é potência O que tu não quer com nós, não tem miséria Tem meu contato aqui, reserva, mulher Você não tem ideia Comer a sentadinha dela, baby E é uma cinderela, go Ah, eu prefiro o corpinho dela É poque poque nela, no contato em reserva Bora pedrão, paredão não vira, vai E tu não quer com nós, não tem miséria Tem meu conto aqui, reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby Se é uma cinderela, opa Eu prefiro o corpinho dela Pomba do paredão Ela no conto aqui, reserva, ploc, 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 ploc Ai meu Deus Ela no conto aqui, reserva, ploc, ploc E nela no conto aqui, reserva, ploc, 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 ploc Ela é com ploc, 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 ploc Sem por cento o som Olha a cana na peça, isso é o rei do paredão W, AC, DC Vira CD, boy, Wills Chama e entrega rápida, vai Lourenson, vai Lourenson Bora raio ali, inclusive vida de cara é que tem que respeitar Isso é o rei do Paredão, Paredão, Paredão Vai Imbi Mídia, bora Rafinha CDs, grava aí Aurivan CDs, vai Se teu ex não deu valor, te prometo faça amor Calma que eu tô aqui, te fazer gostosinho Se prepare eu vou fazer, o que ele não fez Se prepare eu vou fazer, o que ele não fez Não, não faz assim que você vai me desistir Senta, 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 vai, olha aqui, senta, senta, vai Não, não faz assim que você vai me desistir Vou desce gostosinho, que cai devagarinho Rebola e desce pro pai Sobe de ladinho, que cai devagarinho Rebola e desce pro pai E pra cantar comigo eu chamo ele E se teu ex não deu valor, te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui pra te fazer gostosinho Se prepare eu vou fazer, tudo o que ele não fez Se prepare eu vou fazer, tudo o que ele não fez Se teu ex não deu valor, te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui pra te fazer gostosinho Se prepare eu vou fazer, o que ele não fez Se prepare eu vou fazer, o que ele não fez Não, não faz assim que você vai me desistir Senta, 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 vai, seta, senta, senta, vai Não, não faz assim que você vai me desistir Ô, desce gostosinho, que cai devagarinho Rebola e desce pro pai Sobe gostosinho, que cai devagarinho Rebola e desce pro pai Vai, JM, gravações Bora, Ivan, ferrador Céu tá polêmico Tojo, gravações Natanael, gravações Bora, Nil, mix Chama, que é peção, papai Vai, vai Isso é o rei do paredão Ó, que faz ação Quare, quare, ao Ó, que faz ação Quare, quare, ao Desimbar, senta, no pau Desimbar, senta, no pau Desimbar, senta, no pau É pra tocar no caminhão tenebroso Vai, vai Fernando Cedês Bora, carreta, moça, fome Tem que respeitar, papai Chama A festa acabou Ela quer curtir Me diz cremosinho O lugar pra gente ir Pode ser um vazio Uma praia ou um hotel Quero uma revoada Estilo no ar de mel R.M, gravações O fim da noite vai ser de prazer O fim da noite vai ser de prazer Bora rai onde isso nos em verdade é o melhor do Brasil Bora carlinho pescado chama Bora Ivan ferrador chama vai A festa acabou, ela quer curtir Me diz cremosinho, coloca pra gente ir Pode ser um pazinho, um aplaio ou um motel Quero uma remoada estilo lua de mel Eu digo assim Vai, vai, vai Vai, vai, vai O fim da noite vai ser de frase O fim da noite vai ser de frase Vai, céu, tá polêmico Tojo gravações Da Tanael gravações Vai, TV mídia Jacaré gravações Robélio CDs MV CDs Bora Riquelme CDs Nicola CDs Moraninha é um mix Gravações meu filho Isso é o rei do paredão Iago Mix É pra tocar no paredão miúdo De Quixada Tem que respeitar papai Bora Italo céu Paredinha JL Bota pra descer Bora faz o som Vai Nandão Solta quer pressão Ela me falou O que quer rir Bebida Que é bala Que fica na brisa Na brisa Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tenho rito Paredão na festinha Ela me falou O que quer rir Bebida Que é bala Que fica na brisa Na brisa Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tenho rito Paredão na festinha E vê se pode E vê se pode Eu encostei no camarote Era loucura muito longe E vê se pode Eu encostei no camarote, era loucura muito E não era balalega, era um copo de cirote E não era balalega, era um copo de cirote E vê se pode, vê se pode, vê se pode Eu encostei no camarote, era loucura muito Tiaguinho CDs Jalisson CDs JM CDs Bora vai com CD Sérgio Gravações Cabeça pancadante Ela me falou que quer rive, bebida Que é bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma balinha Que hoje tem o rei do paredão na festinha Ela me falou que quer rive, bebida Que é bala, que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma balinha Que hoje tem o rei do paredão na festinha E vê se pode, vê se pode Eu encostei no camarote, era loucura muito E vê se pode Eu encostei no camarote, era loucura muito E vê se pode, vê se pode Agora vocês vão botar a mão no paredão E vão fazendo assim ó, até o chão Chão, 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 chão Era um copo de cirote E vê se pode Eu encostei no camarote, era loucura muito Lógico Isso é o rei do paredão Bora, raio de exclusividade Que tem que respeitar, é o melhor do Brasil, né garoto Vai, chama que é pressão Ave Maria, negara Agora tem até um cachorro É pra tocar no caminhão Arizona, vai Bora carreta, moça flor Paredão super barbosa Bora, Lucas ZD e corre Paredinha mais sabor Era você na outra mesa Acompanhada com esse coração Cachorro apaixonado por você Quando ele te ver Você vai dizer Você vai fazer Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Isso é o rei do paredão R.N. gravações Bora, veinha, cedei João Vitor, cedei A ex-invocações Sinclair, cedei Bora, logo, cedei Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei o convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada com esse coração Cachorro apaixonado por você Quando ele te vê Você vai fazer Você vai dizer Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Tia de cachorreira Lá de coração, cachorro, lá de coração Só pra esse cachorro aqui, né, cara? Igual não, viu? Lá de coração, Rayone, lá de coração Lá de coração, Rayone, lá de coração Isso é Rayone, inclusive Vida de mim Tem que respeitar, papai J.M. gravações A minha CD Bora, rei, cedei E a Bumix, vai, vai Paredão Ave Maria, Tetéo Gatril Isso é o rei do paredão Bora, Natito Mix O rei do grave Bora, Carreta RR O Campeão Arizona Sem clercidez é potência Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Hoje o ciclo pega fogo Isso é o Rei do Paredão O L-C que voca music Na Dona El Gravações É Ria de Gravações Já marquei com a galera Hoje vai ser de mantelo Putar e dá de verdade Olha que todo mundo bepurrou Ligar meu paredão na piscina do motel A bebê todo louca dançando e tomando mel Vai ser de mantelo Putar e dá de verdade Olha que todo mundo bepurrou Ligar meu paredão na piscina do motel A bebê todo louca dançando e tomando mel Devia ser de mantelo Meu filho é um swing, viu? Teretetel, teretetel, teretel, teretel Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretel, teretel, teretel Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Por a raioli A suzividade tem que respeitar papai Isso é o rei do paredão do Tereu, é o teu É mais uma do Tij Vai, 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 vai